Ave Maria Ave Maria Mãe das estrelas, Mãe do céu Alma doce da natureza Oh, seiva, viva, que nutre-se-stão Da Tua luz a tudo que vive e respira Leva a dor do coração Oh, doce Mãe, estende Teu manto Dessa terra que tanto precisa de Ti Transforma os corações dos homens Pra que o paraíso aconteça aqui Santa Maria Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto